Glorioso Satan Glorioso Satan Antônio rogai por nós Ó meu santo criador Com a divina devoção Adevolve essa menina Santo Antônio Que busque o meu coração Adevolve essa menina Santo Antônio Que busque o meu coração Glorioso Santo Antônio rogai por nós Glorioso Santo Antônio rogai por nós Ó meu santo criador Meus olhos furulingou Prometeu que ia pra reza Santo Antônio Fez as trouxas e arribou Prometeu que ia pra reza Santo Antônio Fez as trouxas e arribou Glorioso Santo Antônio rogai por nós 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 Ó meu santo criador Glorioso Santo Antônio rogai por nós Glorioso Santo Antônio rogai por nós Glorioso Santo Antônio rogai por nós Glorioso santa, ganho vagabondar Glorioso, ganho vagabondar